O que é que faz? Tirar o bagulhinho de baixo, borrar o carro pra trás. Também filmei. Gravei tudo, desde o começo. Agora ele tá falando que tá ali, na vaga. Ele tá falando que tá na vaga errada. Ele empurrou o carro tirando a foto na vaga errada pra falar que o carro tá todo errado. Ele empurrou o carro, mano. Ele e o motorista empurraram o carro, mano, pra trás pra falar que o carro tá errado. Como é que pode? É, vaga da municipal aí, filho. Como é que pode? Essa porra. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.